Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Com aquele livrinho Nesse menu nós podemos ver coleção, ilhas, habilidades, equipamentos e desafios Além das configurações Também tem outro botãozinho aqui que é o botãozinho de crafting Craft de produção Inclusive eu já posso fazer uma fornalha Vou fazer até duas Será que eu já posso fazer duas? Deixa eu ver Posso fazer duas Vamos fazer várias fornalhas aqui Porque assim como no Forager Fornalhas são bastante interessantes Se ter boas quantidades Vou tacar limadeira aqui Segurar o CTRL pra dividir a quantidade de itens coletados Dividir aqui E vou deixar rolando aqui Criação de carvão Vamos no carvôncio Aí eu tenho que apertar ESC pra poder sair Mesma coisa aqui Vou colocar metade da madeira que eu tenho Colocar no carvão E já Elvis Deixa rolando aí produção de carvão Enquanto eu vou terminando de coletar os recursos Ali na esquerda já apareceu outro botão de crafting Então vão ter categorias de crafting diferentes O que acaba lembrando um pouquinho O Don't Starve O Don't Starve que fica na lateral esquerda O painel de crafting O que é interessante Na parte inferior a gente tem um inventário E sim aquele é todo o nosso inventário Só temos seis slots Não tem um inventário secundário Não por hora Pelo menos eu não tenho aqui E na parte inferior esquerda Tem um tempo Que eu não sei porque tá correndo ali Mas aquilo me dá ansiedade Por quê? Por quê? Porque tá marcando tempo Eu vou ficar ansioso aí Mas é interessante Não deixa de ser um Um recursinho interessante Eu espero que Não gere pânico Conforme a gente for evoluindo Na nossa aventura aqui Vocês perceberam que a gente tá numa ilha isolada Não é uma ilha quadradinha Como no Forager Mas é uma ilha isolada E nós vamos acabar criando Ou descobrindo novas ilhas Conforme vamos explorando aqui As coisas que o jogo oferece Vocês podem reparar Que tem umas frutinhas engraçadas Essa frutinha azul Por exemplo É uma fruta de água Curioso E isso tá relacionado A um sistema Que eu não compreendi 100% Mas vocês repararam Que não tem fome no jogo Cadê a fome no jogo? Não tem fome Talvez por enquanto Mas poderia ter Outro limitador Não tem nenhum limitador Parece que só HP é o limitador Mas não é Nós temos problemas Com oxigênio Também no jogo Porém O medidor de oxigênio Não aparece logo de cara Só que quando a gente cria Máquina de oxigênio Que é De certa forma Obrigatória E eu acho que é o que eu vou fazer Provavelmente Vocês viram aqui Que eu quebrei a nave Da onde o nosso protagonista chegou E dropou essas peças de Lego E dropou Uma barra azul Tudo isso vai ser necessário Pra gente Vou clicar aqui na esquerda Utilidades Oxigenador Nós não podemos Evoluir muito no jogo Caso a gente não Faça O oxigenador E pra fazer o oxigenador É necessário Explodir a nave Sem explodir a nave A gente não consegue Então uma coisa Tá atrelada A outra O que é interessante Uma espécie de limitador Então vamos largar aqui Estas coisitas Vamos largar o ferro também Que agora a gente não vai usar E vamos tentar fazer aqui O oxigenador Aí está o oxigenador A partir de agora Nós temos uma barra de oxigênio Eu não entendi muito bem Como funciona Mas parece que a gente coloca As frutas aqui Eu tenho 21 Agora eu tenho 6 Eu coloquei O motão de fruta Coloquei 15 frutas Ok E aí a gente gerou Uns tanques aqui Tem esse símbolo azul Que eu não sei o que é Tem um monte de coisinha aqui Eu não entendi muito bem Como funciona Mas É o nosso medidor de oxigênio Tem que ficar esperto Nisso daí É um limitador Que tem no jogo A partir do momento Que a gente faz O gerador de oxigênio Agora nós temos acesso A um monte de coisa E eu passei de nível Olha só Tem uma árvore de progressão aqui Não é idêntica Do Forager Tem algumas similaridades Como por exemplo Temos 4 categorias diferentes Uma para cada canto da árvore Então é produção Exploração Automação E pessoal Porém A forma com que as coisas evoluem É diferente É um pouco mais ramificado E não tão livre Na hora de destravar Diferentes craftings Por exemplo Eu não posso pular Desse cara aqui Que eu não sei o que quer Da autoridade em minérios Para o Smart Med Não posso fazer esse salto Tem que fazer o caminho aqui Indicado pelas linhas Primeiro skill Que eu posso liberar De automação É a atualização de drive Que faz com que os bots coletores Extraiam 20% mais rápido Nós não temos nenhum bot no momento Então não parece ser uma boa skill Não para iniciar Temos aqui na árvore pessoal Análise de água Oxigênio agora usa água Com eficiência 15% maior Não sei se a gente vai sentir falta disso Nesse momento Então também não parece ser uma primeira boa escolha Temos aqui na árvore de produção Fornalhas agora funcionam 25% mais rápido Esse parece interessante Porque nós vamos usar bastante fornalhas Aqui no início da aventura Nós temos aqui também Ganho 25% a mais de experiência Na extração de minérios Experiência muito bom Quanto mais rápido eu passar de nível Melhor E por isso Vou desbloquear Esta habilidade Então vamos voltar para o game Inventário apertadinho Mas apareceram craftings Tem um crafting aqui Que é o processador de pesquisa Usado para pesquisar novas tecnologias Eu vou precisar de 12 dessas peças de lego Que tem o nome bloco modular É meio que a peça do lego mesmo O lego não deixa de ser um bloco modular Não deixa de ser Não deixa de ser Faz sentido viu Bom Então nós temos que criar esses blocos modulares Nós criamos a partir da utilização de pedra e carvôncio Vou pegar metade só desse carvão Metade dessa pedra Porque cada crafting parece que gera 6 desses blocos Não sei se a gente vai precisar de muitos Mas tudo bem O ornalha está aí trabalhando Na sua glória Na sua honra Vamos continuar pegando recursos então Chegando a noite Lá no relógio tem um ponteiro Se vocês olharem Tem um ponteirinho E o tempo de noite é só um quarto do dia completo Ok Não parece ser perigosa a noite Talvez Apareceu um poico aqui E aí pumba Suave meu querido Javalice em presas O famoso porco do mato Tá perdido aí rapaz Bom Pelo que eu entendi até agora Dos 15 minutos que eu joguei do game testando Esse cara não causa dano Eu Eu acho Mas ele causa certos prejuízos Quer ver Vamos pegar aqui mais peças Olha só Tá vendo Olha que interessante O porco está atacando a madeira A madeira está atacando o porco É uma luta infinita E olha só o que o porco faz Faz nada Faz sim Ele come madeira todo dia Que esfomeado Infelizmente as madeiras não estão seguras nesse mundo O felo da mãe deste porco Deste bacon Vai ficar atacando as árvores Só que se ele quebra a árvore Eu posso coletar a madeira Antes dele comer Tem que ser ligeiro Tem que ficar de olho Esse porco fazendo porcaria aí Vamos lá Nós podemos criar agora então O processador de pesquisa Vamos pesquisar A verdade deste mundo está por trás disso daqui Pois é Vocês poderiam ter notado Uma falta de skills na árvore de skill Em comparação com o foreger Que tem muito mais coisa Porém O foreger não tem isso daqui Que é basicamente mais uma árvore de skill Mas não é Seria de pesquisas Para nós Desbloquearmos Novas máquinas Novas ferramentas Novos craftings E tudo que é legal Para iniciar Produção em massa Eu preciso de 20 peças de lego Eu já tenho mais que o suficiente Essa produção em massa 1 Vai permitir que a gente Aprenda A fazer Barras de ferro E barras de cobre Bom Demorou né Libera essa jossa Para nós Está liberado Aí agora Nós temos 4 4 ramificações Para escolher O que nós Mais queremos Necessidades De explorador Vai liberar o radar A bancada de trabalho E o kit médico Automação 1 Vai liberar a antena de botes E o bot coletor Dispositivos 1 Vai liberar a área de depósito Usado para marcenar itens E também temos o jetpack Que serve para saltar Entre as ilhas Bom Esse é o que parece Menos importante Já que não temos Uma outra ilha Até o momento Eu estou ficando agoniado Com os itens no chão Porém Para o depósito Eu preciso de duas barras de ferro Necessidades de explorador Eu preciso de uma só Tá Vamos tentar Cozinhar todo o ferro Que eu tenho O problema é que O inventário está bem Tchongo Oxa Eu tenho que ver Se esse bicho Não come as frutas Porque se ele comer as frutas Eu vou ficar meio chateado Você vai comer as frutas Você vai comer as frutas Você só come madeira Ele come as frutas Filho da fruta Caraca mano Pumba do cão Tomara que ele não coma carvão Será que ele vai comer carvão também Aí está de O carvão é uma É uma madeira muito passada Está passada demais Você gosta só de madeira crua Certo? Certo Ele foi lá bater na auto Toco de madeira Então tudo bem Agora estou em paz Talvez Temporariamente Vamos pegar metade desse ferro Vamos pegar Ih eu preciso de carvão né Ih Vamos largar essas peças de lego aqui Coloquei carvão Coloquei ferrôncio Era a metade que eu queria né Deixar a metade aí rolar E mandei o craft enrolar Beleza Da ESC Beleza Um pouquinho confusa essa janela Mas eu acho que eu me acostumo com o tempo Eu estou precisando de carvão né Então vou deixar gerando carvão aqui Mas eu vou ver se eu já faço mais uma fornalha Para ir adiantando Mais ferro né Não Coloquei a fornalha no lugar errado Dá para quebrar? Vou recuperar os recursos? Aparentemente sim tudo certo Nice 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 Clicou aqui nas indústrias Fornalha Clicou Agora sim Agora está ok Demorando Para caramba Para sair carvão aqui Viu Vamos quebrando rochas Vamos quebrando as coisas aí Até passar de nível Preciso aumentar a velocidade Das fornalhas Estão muito devagar Opa Peguei 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 um ferro Vamos liberar craft novo aqui Ah mano Na moral Eu vou primeiro liberar o depósito Está me dando muita agonia Esses itens largados no chão Eu vou esperar sair mais um ferro No crafting Logo sai Logo sai Que barulho é esse? Oxigênio Oxigênio Caraca Que medo Que medo Aí ó Caraca Que medo desse barulho Eu esqueci Que nós precisamos de oxigênio Nós precisamos de oxigênio Cara Que isso? Que esse negócio marrom aqui O bicho logo Eita pelga O bicho largou logo A braba no chão aí Você agora está no nível 3 Ae Agora sim Agora sim Nível 3 Vamos ver se acelera o processo De criação de itens Vai ser uma barriga de ferro nova aqui Cheirosa Linda Lindeza Vamos liberar aqui Velocidade extra Para as fornalhas Na aba de produção Certo Fornalhas funcionam mais rapidamente Agora Posso liberar duas habilidades De uma vez Então vamos começar liberando aqui Depósito 1 Posso fazer a área de depósito E vamos liberar aqui Essa necessidade de explorador O radar serve para conseguir Descobrir novos biomas e ilhas Bancada de trabalho Para criar suplementos E o kit médico Para curar nosso personagem instantaneamente De suas feridas Feridas do que? Não tem nada para me bater aqui nesse jogo? Vai ter Vai ter briga? Vai ter treta? Vush Mas vamos estravar isso aqui também Nice 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 Ok Neste momento lindo O que eu devo fazer? Devolver os craftings novos Portanto Eu tenho aqui um radar Que precisa de uma quantidade boa de ferro Essa parada não sei o que é E está bloqueada Nós temos aqui Olha só Isso aqui ó A área de depósito Vamos depositar itens Com graça e desejo Como que funciona isso? Eu não sei Ah É assim que funciona Beleza Fica bonitinho né Fica mostrando ali É uma área que guarda os itens Legal Bacana Não é um baú É Fica visível O problema É que é só 4 slots Não sei se vai resolver Todos os meus problemas Todos os meus mistérios Aqui né Mas tudo bem Tudo bem Agora deixa eu ver uma coisa também Vou guardar barra de ferro aqui Eu tenho duas barras de ferro Guardei É E elas não são como no Forager né Pra funcionar tem que estar no inventário Não basta estar no baú Ok Então vai ter que ficar mexendo no baú aí direto Pra ver as coisas aí meu Eu quero fazer mochila cara Provavelmente na crafting table Nós vamos conseguir isso Bancada de trabalho né Workman Deixa eu ver como é o crafting dela Eu preciso de dois ferros E peças de lego Nice Então bora lá Guarda esse ferro aqui Que eu não quero saber dele Só um aviso galera Que eu acho que eu esqueci de falar no começo Mas essa versão do jogo Que nós estamos jogando É uma demonstração gratuita tá Fazer bancada de trabalho Que maravilha hein Que maravilha Portanto não vamos ter a experiência Completa aqui Não sei até onde vai Mas eu sei que tem youtubers aí Fazendo série na gringa Pelo menos foi da gringa que eu vi E tem pelo menos aí Umas três Quatro horas de conteúdo Então tem bastante coisa né Dá pra gente conhecer bastante coisa Não sei até onde nós vamos Eu sei que o Forager Dava pra ter bastante conteúdo Mesmo não tendo muita coisa Dava pra fazer muita coisa dentro dele Se é que isso faz algum sentido Mas a natureza sandbox do game né Deixa as coisas bastante interessantes Ficava criando builds né E coisas do tipo lá Era bastante interessante Bom Bora lá recuperar Ou melhor Rearmazenar água Para a criação de oxigênio Eu não sei o que fazer Muitas coisas pra fazer Eu fiz a crafting table Tem que ver o que se faz Na crafting table né Só o medkit Só o medkit Eu quero fazer mochila Ah O kit médico Precisa de um ovo laranja Que eu não tenho hein Ah Lixo Não foi legal Gastar o meu ferro Vamos liberar esse bote aqui mano Vamos fazer bots no bagulho Bot coletor e antena de bots Vou liberar o pack jet Porque eu tenho ferro sobrando Então vamos lá O jetpack Para saltos saltitantes incríveis Feito Yes 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 Agora reparem uma coisa Todas as nossas novas evoluções Estão utilizando o cobre também Além do ferro Isso quer dizer que Provavelmente temos que migrar de ilha hein Porque cobre não tá spawnando nessa ilha Eu acho que eu já entendi A dinâmica do Jorge Apareceu aqui Os bots para serem criados Mas primeiro eu tenho que fazer antena né E como que faz a antena Clica aqui Coloca antena aqui Coloca antena aqui ó Que bonita esta antena Mas não tem bot Agora eu posso fazer o bot Não posso Não tem ferro Ah Que beleza Oh porcão Deixa que eu quero pra você Obrigado viu Não tenho dó Ih olha lá ó Peguei uns Credo Cocô de animal Velho Cocô de animal Melhor do que cocô de humano né Credo Essa foi horrorosa Ih olha lá Buguinho Buguinho Será que era buguinho Acho que não Sei lá Estou no nível 4 Olha só que maravilha Não Não come as frutas não tio Não come as frutas não Pumba meu Vacilo Viu mano Vaciludo mano Ih olha lá ó Tem limite de quantidade de itens mano 50 50 árvores é o limite ó Putz 50 galhos no caso né Enfim Vocês entenderam Agora eu posso fazer bot hein Vamos deixar as coisas automatizadas nessa jossa Vamos craftar o bot O bot craftar Yes Eu tenho um bot Ele tem que ir pro inventário Vou guardar a pedra Tem que fazer mais lugar de estocamento de itens Muitas coisas a se fazer Slot vazio Bot Bot coletor Eu posso escolher o que ele vai coletar Hum Ele consegue Ah ele consegue coletar Carne De porco Porco morto no caso né Mas os porcos não estão morrendo nesse momento Ele tem 80 bar Ele tem vida Será que o bot Pode falecer Entregar para a antena de botes Ah eu preciso de uma área de depósito nova Vou botar ele pra coletar madeira Vamos ver se ele vai quebrar madeira Não entendi se ele só vai coletar Ou se ele vai quebrar também Deixa eu ver Deixa eu ver Olha que bicho agressivo Bicho bonito Bicho lindo Oh Top total tonight Véio E ele vai ficar largando aqui os itens Por quê? Porque não tem um espaço na área de amarzenagem Tem que criar mais uma área de amarzenagem Então Era em algum lugar Por aqui Aqui ó Eu preciso de peças de lego Vamos então fabricar umas passitas de lego A verdade é que eu tenho que pegar essa madeira Viu E fazer tudo de carvão Que tá faltando carvão nessa jossa Então aqui vocês podem ver como esse jogo Ele é baseado em automoção Porque bom No Forager demora Consideravelmente Pra começarmos a deixar as coisas mais automatizadas E nem dá pra fazer muitas coisas complexas Aqui Já logo de cara Temos um bot Temos lugar para guardar itens Bom Não parece complexo Que não seja complexo mesmo Vamos ver se eu crio mais áreas aqui de estocagem Esse cara aqui ó Vou com shift Ah eu pensei que poderia juntar as partes hein Mas não posso Que pena Vai ficar distante uma coisa da outra Pô aí é triste Bom vou mandar ele estocar a madeira agora Todo dia no lugar da agonia Aqui ó Aqui tem espaço Estoque a madeira aí meu jovem Pronto Legal hein Sisteminha tranquilo De De controlar Eu já posso fazer mais bot? Posso É Bots são legais né Quanto mais bots melhor Ora Eu tenho três slots de bots Esse aqui vai coletar ferro A vida é bela Mas Eu preciso continuar evoluindo né Tem outras coisas para craftar Radar por exemplo Vai precisar de três ferros E na verdade é tudo que a gente pode fazer de novidade no momento né Não tá regerando ferro por quê? Por falta de ferro Faz sentido Faz sentido viu Vamos lá Tenho ferro para uma nova criação Radar radical O que aconteceu? O que aconteceu? Construir Construir Bom eu fiz algum achievement né Colocar o radar aqui embaixo Não ornou muito bem hein Não ornou muito bem Mas tudo bem E o que eu faço no radar para ele funcionar? Uou 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 Ok Temos ilhas Temos ilhas Tem uma ilha para desbloquear Eu preciso de um ferro Tá bom Vai sair ferro Agora Acabou de sair um novo ferro Vamos liberar uma nova ilha Ho 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 Uma nova ilha nessa ilha Tem cobre Você agora está no nível 5 Bom eu tenho dois pontos de habilidade né Para gastar Aparentemente tem uma colmeia lá embaixo Não é cobre não hein Ixi Mas vamos ver o que eu posso liberar de novas skills aqui Dois pontos para gastar Bom Pote coletores Vamos melhorar eles né 20% mais rápidos Na verdade na extração né Eles ficam mais rápidos E tem isso daqui Que faz os arbustos droparem mais gravetos Bora Tem muita habilidade aqui Que é para recursos E para coisas que nós ainda não temos acesso Então é por isso que eu fui nessas coisas mais básicas Que podemos entender com tranquilidade O funcionamento Eu tenho que fazer o jetpack né Onde que eu faço o jetpack? Eu liberei o jetpack Ou eu jatei Eu não preciso fazer Ah eu jatei É só apertar o espaço Poxa vida Poxa vida A habilidade estava aí o tempo todo Funciona mais ou menos como a esquiva né Do Forager Então eu pulo aqui E sou numa nova ilha Que isso Que isso Entrou um passarinho dentro da colmeia Ui Pera aí Meu inventário está cheio Não adianta eu pegar esse minério Tem alguma coisa brilhando aqui Que isso Que isso Desgrama What the hell Olha só É uma moradora nova para o planeta hein Quem ser você? Olá Minha aterrissagem foi terrível Minha cabeça ainda está girando Se bem me lembro Meu nome é Camila Estou aqui para juntar ao time Precisamos dar continuidade à missão Meu papel aqui Construir o que o time precisar Já vi que você tem um extrator em mãos Vou te pedir os recursos que eu for precisando Seremos um bom time Venha me ver assim que puder Ah NPC Mas que susto hein Caraxe Ela explodiu inclusive A pedra que eu não queria explodir Mas está com pressa hein Ela vai ficar aqui em cima será? Quando que ela foi? Sumiu Camila Infelizmente Camila foi raptada Pelo sistema Vou criar mais um bote Vai cortar pedras Tem que criar novas áreas de depósito Pronto Agora eu quero vando Se esse bote não tem espaço para colocar as coisas Vou dar uma área de armazenamento Para cada um deles O trabalho é infinito meus jovens Divirtam-se Inclusive de madeira vou mandar coletar frutas Vamos explorar a outra ilha e pegar recursos Explodir a nave da menininha Camila que se foi Se foi e me deixou Mas o recurso dela eu tenho Vamos pegar Um cobre lindo meu amor Vamos pegar Muito cobre para evoluir E se eu mexer com esse negócio hein Será que é uma boa quebrar isso aqui? Ah é inquebrável Aparentemente inquebrável O que foi isso? Oxigênio Chips Por que? Ah Essa linha azul é o oxigênio sendo recuperado Faz sentido E aí tio? Comendo toda a madeira da ilha né? Donado Fazer mais uma fornalha aqui A verdade é que eu deveria ter feito duas né? Se eu segurasse o shift eu ia conseguir colocar duas Eu posso por falta de pedra Até parece né? Estão pegando pedra para mim É para isso mesmo Vou começar a distanciar um pouco as fornalhas Porque estão ficando tudo muito perto uma da outra Estão fazendo um corredor que vai atrapalhar a locomoção Deixa eu ver se eu consigo começar a derreter o cobre Parece que eu posso Let's bora E estamos com o cobre na mão A primeira barra Que vai permitir fazer coisas incríveis Não, porque ela não veio para a minha mão Ah Pega essa madeira aí Agora sim Com o cobre na mão eu sou capaz de Descobrir uma nova ilha Mas eu não preciso de uma nova ilha né? Definitivamente eu não estou precisando de uma nova ilha Estou precisando de novas pesquisas Rapaz do céu A quantidade de cobre aumentou E a de fel também Consideravelmente né? Pulamos de 1 e 2 para 5 E aqui já precisa logo de 5, logo de cara Agricultura Uou Automação 2 Rifle de energia É hora da violência Na verdade não é hora de nada Nenhuma dessas coisas Porque eu não tenho cobre o suficiente A produção deve ser mais produzida Pode ter mais do que uma antena por ilha? Será? Bora testar? Que eu já coloco mais bot pra trabalhar Tá ligado, João? Ah, não pode, ó Você já tem um desse nessa ilha Ok, obrigado Tenho que buscar mais cobre Ah, se eu tivesse espaço no inventário Seria uma ótima ideia Mas eu não tenho Agora sim posso coletar o cobre Em sua glória E aí, beleza bichinho? Um bicho bonitinho Não posso roubar seus itens? Sem interação com os animaizinhos Por enquanto né? Até eu pegar o rifle da destruição extrema Você está no nível 6 Yeah, yeah, yeah Nível 6 pra mim e pra você Vou voltar pra recarregar meu oxigênio E colocar mais cobre para ser derretido Bom, passei de nível Mais uma oportunidade de adicionar um ponto Em uma habilidade Conexão extra Um slot de bot extra para antena de botes Parece maravilhoso Eu quero Como eu disse, eu queria colocar mais botes Tem que colocar botes na ilha lá de baixo, né? Só que eu vou ter que começar a produzir tudo lá embaixo também É, pode ser interessante Devemos colonizar a outra ilha Eu não posso fazer um bot por falta de peças Não acredito Olha o bot saindo E aí? Esse bot vai coletar Frutos Vai colocar Aqui É, a coisa está bastante interessante hein galera O que vocês estão achando do jogo? Lembrando que vamos ter live do game lá no ITG Brasil hein Se você está vendo o vídeo durante a estreia A live começa assim que acabar a estreia E se você está vendo o vídeo depois da estreia Provavelmente a live está acontecendo Ou, ainda mais provavelmente Ela já aconteceu E você pode acompanhar O segundo, digamos assim Episódio dessa aventura lá Agora eu tenho 5 cobres na mão E com 5 cobres na mão Eu posso fazer a destruição Tem bots aqui pra liberar Que é um de treta E um logístico Ele entrega Itens de construção Conforme a necessidade Hum Interessante Tem o rifle de energia Para criar agressões incríveis E tem o agricultura Por onde seguir? Bom, eu estou sem slot pra bots E eu vou deixar pra fazer a exploração da outra ilha A automação da outra ilha Durante a live Que aí eu já aproveito e explico Pra quem não viu como funciona Então eu vou mexer aqui com a agricultura Que provavelmente deve ser algo meio complexo Não sei Vamos ver Vamos ver esse negócio aí Na agricultura eu tenho o lote de plantio Só usa peças Vou colocar aqui pra cima, talvez Não pode colocar muito perto aqui das coisas que já estão funcionando Fiz um lote de plantio E aí? Espaço para plantar E? Vamos criar mais lotes Ah, se dá pra colocar um do lado do outro Deve ter colocado o outro aqui então Pera aí Desmontar esse primeiro aqui Pra deixar tudo certinho aqui em cima Tenho quatro lotes de plantio Incrível Mas E daí? Temos que plantar algo lá Tem alguma coisa pra extrair as plantas, né? Como que é isso aí? Ah, eu Não, não posso Eu posso Agora eu posso Antes não podia Vai extrair mesmo Ou vai explodir? E E E Não, ele não aguenta Ah, eu tenho que dar uma volta completa Ah, interessante Deixa eu fazer nas plantas lá de baixo Que não tem ninguém coletando os negócios lá de baixo A não ser o porco, né? Lá embaixo tem um porco também Que tá coletando tudo Então eu faço assim E aí eu vou girando E E E não funcionou Só dá umas de cima? Ah, eu não vi negócio Deixa eu ver Ah, depende da posição que a gente começa, é isso? Agora qualquer posição tá funcionando Sendo que Ué Ah, ele trocou de ferramenta, né? Mas como que ele troca de ferramenta? Vai estar com outra ferramenta agora Vamos ver se eu consigo cortar essa máquina aqui, ó Aí, foi Apareceu o círculo Tô na ilha de baixo E Pimba Não tem espaço no inventário Que isso? Que barulho é esse? Ah, o bichinho tá Tá roubando plantas Malandro Malandro Muda de planta de água Tô com ela selecionada Não posso colocar onde eu quiser Deixa eu ver Ah, eu tenho que colocar aqui E encaixar ela, certo? Hã? Espaço para plantar Plantei Lote de plantio Planta de água Crescendo Nível de água atual É uma dúvida Fertilizante Nenhum Destruir a planta Não, não vou destruir a planta Pelo contrário Irei fertilizar Pronto Crescimento Mais rápido 1.25 Ok Meio que eu entendi Como funciona a agricultura Má ou menos Má ou menos Não há tantos mistérios Bom galera Então eu vou encerrando Esse primeiro vídeo Lembrando que Vamos ter live Lá no ITG Brasil Continuação deste gameplay Link aí na descrição do vídeo No comentário fixado Também no final do vídeo E no card do vídeo Em todo lugar aí Pra vocês não perderem o link Provavelmente eu tô aí no chat também Da live Mandando o link Pra vocês nos acompanhar Lembrando que Se caso esse game Virar uma série Essa live Será o episódio 2 Ok Então não estranhe Se por acaso Tiver um próximo vídeo Com o número 3 aqui É porque o primeiro Foi esse vídeo O segundo foi a live E o terceiro Se ocorrer É o que vocês vão ver Em breve Certo? Então é isso aí galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui Valeu galera Não esqueçam Vamos pra live Vamos assistir A continuação É isso aí Ah Se ferrou Ai ai Sejam rápidos também Vão para a live Tchau